Eles são a elite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando entram de cabeça para te mostrar o melhor dos imóveis, eles não falham. Vender imóveis, atender com excelência e criar relacionamentos duradouros é o seu principal lema. Eles são... A Catau Bruxelles! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quem vai apresentar esse magnífico imóvel sou eu e o meu amigo Fernando Sertão. E fique no vídeo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e se surpreender ao mesmo tempo. Porque a gente estamos aqui no portal do Solgarden, as margens da GEO020 para trazer uma exclusividade. Fala Fernando. É isso aí Daniel. A 6 minutinhos do shopping Flamboyant, localização de alto índice de valorização e avaliação, Daniel. E avaliação. Então fique no vídeo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bora! E é isso aí pessoal. A gente está localizado aqui no portal do Solgarden. Esse sobrado ficou simplesmente incrível. Aquelas pessoas que gostam do Open Concept. O que é isso? Aí ó. Conceito famoso, conceito aberto. Essa é a oportunidade que você tem para comprar sua casa, investir e tudo mais. Pessoal, nós estamos aqui ó. Em frente à quadra de Saibro. Localização fantástica dentro do condomínio. São 580 metros de terreno, Daniel. 351 de área construída. Isso aí. E sem contar pessoal, que aqui logo na garagem você tem garagem coberta para dois carros. Sem contar que tem um acesso pela garagem, tá? E descoberta para três carros. Está faltando nesse sobrado, não sei se vocês perceberam. Gente, às vezes a gente traz vídeos que o paisagismo já está pronto. Aqui você só conta com a grama, mas dá para fazer um paisagismo aqui que vai ficar sensacional. E quem sabe a Capital Brookers dá esse brinde para você. Então, você que já está vendo o vídeo aí, gente, printa a tela e fala que o Daniel deu o paisagismo para a gente. Beleza? É isso aí pessoal. Pessoal, rampa de acesso de escada, porta pivotante de 6 metros de altura. Pessoal, olha o tamanho dessa porta. Elementos que realmente fazem toda a diferença. Nós temos aqui uma varanda na suíte Master. Vocês vão ficar impressionados. Um conceito moderno, né? Em linhas. Então, esse conceito em linhas de sobrado, estão muito na moda hoje. Um conceito moderno mescla com o contemporâneo também. Então, vamos na parte de dentro para vocês conhecerem? Pessoal, sala 3 ambientes, pé direito duplo, trabalhos em sanca, parte de iluminação, o projeto luminotécnico pronto. Agora vir aqui, você vai ver grandes aberturas que vão trazer bastante iluminação natural. Essa janela aí, é aquele famoso conceito bi-window. Tem no mercado aquelas famosas janelas triangulares que ficam muito bonitas. Além de dar ventilação, dá uma iluminação muito importante para o imóvel. E sem contar também que esse ambiente, que é o open concept, que está na moda, vamos gourmetizar as coisas mesmo. E ficou sensacional. Você pode ter sala, sala de estar, sala de jantar, fazer um mini escritório embaixo, sempre que você tem o home em cima também. Então, você tem possibilidades demais de fazer qualquer coisa nesse ambiente. Nesse conceito aberto. Piso porcelanato acetinado, rodapés embutido, muita generosidade em tomada. Pessoal, olha o que o Daniel falou. Quer integração, inclusive, com a sua cozinha, área gourmet e área de lazer? Pessoal, abriu a porta aqui, pessoal? Além, é claro, da iluminação, você vai ter muita ventilação. Ventilação, não é, Daniel? Justamente. Isso daí. Vem aqui, pessoal, para vocês conhecerem. Logo aqui embaixo, a gente conta com um quarto, que pode ser um home office. Que ficou bem legal também. E tem um banheiro aqui na parte de baixo também. Então, para aquelas pessoas que têm pais idosos, têm avós que moram junto, que não podem subir a escada, então já tem uma parte íntima aqui embaixo que atende muito bem, tá bom? Banheiro, lembrando que já tem previsões, já tem um boiler lá em cima para água quente, tá bom? Então, já é uma economia a mais. Vocês viram que o acabamento desse construtor é simplesmente fantástico. Dá um close nessa escada, toda, toda no Véjo Bahia. Ficou muito boa. Roda a mão no vidro blindex. E logo aqui, tem a parte da cozinha. Sem mentira nenhuma, é uma cozinha bem generosa. É uma cozinha bem espaçosa e integrada com a sua área e goleiro, que está de cá. Mas antes de chegar no Fernando, tem a parte da área de serviço. Que é uma área de serviço... Gente, que área de serviço grande. Ficou muito grande. Às vezes, eu acho que fica até mais muito exagerado isso daqui. Tem um acesso para a área, para o jardim por aqui. E lembrando, aquela hora que eu falei, lá na frente, você tem um acesso da garagem pelos fundos da casa. Então, vai dar uma festa, vai fazer uma confraternização pessoal que vai prestar o serviço. Entra pelo fundo, não entra pela sala, então já é um acesso muito interessante. Vai lá, agora que vocês vão conhecer a sua área de lazer, que ficou como se fosse um resort hall-inclusive. Você chegou, talvez, em um dos pontos mais importantes da casa. Área gourmet extremamente ventilada, na laje, com iluminação. Bancada e pia no preto São Gabriel. Daniel, churrasqueira revestida no porcelanato. E o melhor, Daniel, um banheiro para atender a área de lazer. É, isso é importante, viu? Ter um banheirinho aqui, para ninguém ficar entrando lá dentro e ficar usando seu banheiro íntimo. E sem contar, Fernando, que piscina é essa? Me fala mais dela. O que é isso? Vamos aos detalhes. Piscina semiolímpica? Praticamente. Pessoal, olha o tamanho dessa área permeável, com iluminação. Piscina na pastilha, com hidromassagem, iluminação. Olha o tamanho dessa piscina. E o melhor, Daniel? Prainha. Que prainha maravilhosa. Aqui é realmente uma prainha, que ficou muito generosa. E sem contar, que eu falei no começo do vídeo, que o cliente que visse esse vídeo, printasse, ia ganhar o paisagismo completo da frente da casa e do fundo. Ou seja, da casa inteira, você vai ganhar o paisagismo. Daniel, projeto exclusivo, pessoal, imperdível. Imperdível, imperdível. Então, fique no vídeo que você vai saber o valor desse imóvel. Vamos lá, Fernando, mostrar a área íntima para o cliente? Vamos sim. Para ver se eles vão se apaixonar igual eu me apaixonei. Daniel, são três suítes, sendo uma master com closet e varanda. Então, vem comigo. Uma coisa também muito interessante de frisar, é que nas laterais do sobrado, você tem um espaço maior. Então, você vai ter um espaço maior do seu próximo vizinho. Sem contar que aqui você vai ter tranquilamente uns 4 metros, de 4 a 3 metros aqui, de espaço para o muro. Então, isso já dá uma, como se diz? Calma aí, editor. Privacidade maior. Vai te dar uma privacidade maior. Então, é muito melhor você ter esse espaço entre os imóveis. É isso aí, pessoal. Se você está gostando do vídeo, não deixe de deixar o seu like, curtir e comentar. Pessoal, espalhe esse vídeo para aquele que quer comprar um imóvel em um condomínio fechado. Não é não, Daniel? Quer fazer um investimento? Compartilhe, clique no sininho, deixa seu like que dá trabalho, mas a gente faz com amor. Vamos lá, na partinha? Vem comigo. Aqui nós temos um espaço para você assistir a sua televisão, com bastante ventilação e iluminação através desta janela. Olha o detalhe aí, Daniel. Ó, pessoal, aqui tem uma suíte, tem alguns materiais guardados aqui, eu não vou conseguir mostrar ela para vocês. Mas, vocês vendo a outra suíte aqui, já vai dar para dar um dimensionamento melhor. Todas as janelas já tem cortinas venezianas. Olha essa suíte, o tanto ficou sensacional. Bem espaçosa, a bancada do Bé de Bahia de sobrepor. Detalhe aqui, Daniel, um espaço maravilhoso, super generoso para você fazer um golpeiro. Seguindo o corredor aqui, Daniel, é a suíte do casal. A suíte principal, me diga-se de passagem, que suíte principal. Parece que tem dois quartos aqui no mesmo ambiente, né, Fernando? É verdade. Pessoal, aliás, rede frigorígina pronta. Já ganhou um brinde, já. Antes de ir para o closet, mostra essa maldade. Olha essa sacada. Vem cá, vem se apaixonar com essa sacada. Olha o tamanho dessa sacada, pessoal, que ficou sensacional. E que vista, hein, Daniel? Essa sacada, sem contar que ela tem uma iluminação muito generosa à noite. Então, ela fica muito bonita. Tem as fitas de LED na parte de cima aqui, ficou muito bonito à noite. Então, vou deixar aqui. Ô, editor, coloca a foto dela à noite, só para o cliente se apaixonar. Coloca. Daniel, como você falou, esse closet é basicamente um segundo quarto. Ficou simplesmente espetacular. Você vai encher de marcenaria aqui e vai garantir a felicidade das pessoas. Vai, vai. Aqui você vai. Deixa a esposa feliz. Esse aqui é o local. Banheiro com duas cubas de sobrepor, nicho, ralo linear. Olha o tamanho desse banheiro. Olha que generosidade de janela. Não tem dúvidas, você vai se apaixonar. É isso aí. Fernando, vamos terminar esse vídeo de uma forma diferente. Vamos terminar na sacada. Demais. Para vocês sentirem o que eu estou sentindo. Essa vista. Que vista. Mas maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho. É muito importante para a gente. Deixa também a sua opinião. O que vocês acham desse formato de vídeo com duas pessoas apresentando. É muito importante a gente saber. E mais, dá trabalho. Então, compartilha. Senta o dedo no like aí. Que eu tenho certeza que cada vez que vocês fazem isso, dá mais força para a gente fazer mais vídeos especiais dessa forma para vocês. Tá bom? Então, compartilha. Vem com a Capital Brookers. É simplesmente a maior imobiliária de senador de caneta. É isso aí. Certamente. Então, vem com a Capital. Bora. Tchau. 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 Tchau.